Beatty é fan number one, eles querem o segredo da fama Forte, sete chaves, toda minha grana E eu quarto no bolso da calça, essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio da amarela E eu, ela desce na ponte, ela joga Pouco de couro, não mancha de sol E eu, joga esse dólar Carro cheio da amarela E eu, ela desce na ponte, ela joga Pouco de couro, não mancha de sol Não mancha de sol, não, não Autodidata é meu fogo Sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá o nego, blum Na frente ele é um cão E esse bicho ela quer ser minha cama Tá na minha cama, do dólar E ela quer muito mais Tudo pra doida, vai desativar, né nega E eu, trouxe esse stram Já fonei na van Avisei com a família, só volta amanhã Quando ela pede, ela quer prazer É diva, tá doida, ela é esse balcê E eu sou o mais É só te o da minha quebrada E se ele rodou meu nome, nega E cê quer saber como eu faço direito E é, olha o brilho do bater Essa meia que foi do Beflet Meu mano, teu faro, tu quer Que é love, só liga o daddy Olha o brilho do bater